Vamos para o hexágono, chamando o primeiro combatente desta noite no card principal do XFC no Brasil, El Caçador, Daniel Salas! E aí vem o mexicano de 25 anos, no seu cartel 12 vitórias e 4 derrotas, lutador da equipe Bone Breakers de México DF, a capital dos mexicanos, como conhecidos lá, meu caro Fernando Navarro, eles são chamados de tilangos, eles odeiam quando são chamados assim, mas esse é o apelido que as outras cidades mexicanas dão a quem nasceu na capital. Você vê aí o cartel dele, 12-4, 7 dessas 12 vitórias por submissão e 5 por nocaute, ele é pesado, hein? Então, sem dúvida, é um atleta super experiente, você viu pelo cartel dele, como você mesmo colocou, são 12 vitórias e 4 derrotas, só que tem uma coisa, Marcelo, ele está pressionado, ele está vindo de 3 derrotas seguidas, então, realmente, isso daí, para o atleta, o psicológico dele já vem abalado, Marcelo. É verdade, e a última derrota dele foi por nocaute, perdeu para o Jason Branton em agosto do ano passado, antes disso, havia perdido para o Antônio Ramírez, por decisão da arbitragem, também em abril de 2012, e em 2011, para o Gabriel Benítez, por decisão unânime. A última vitória dele foi em 2011, em abril, por submissão, vem realmente com o cartel bastante pressionado, embora tenha um retrospecto fantástico. Vem para o hexágono, Daniel Salas. E a galera ali, já mandaram um, vai morrer. Esse é o comitê, esse é o comitê de recepção de boas-vindas para o Daniel Salas. Agora vamos ao oponente, presença brasileira no hexágono do XFC. É o bom pastor, Gilson Lomanto. Aí o brasileiro, 30 anos. Nascido e criado em Salvador, mas se fez em São Paulo, como muitos que vêm fazer a vida na capital dos paulistas. Especialista em Muay Thai, tem uma academia e um projeto social lindo em Pirituba, zona oeste de São Paulo, que você conheceu assistindo aos programas do XFC, aos sábados, por aqui. Deguti, o bom pastor, Gilson Lomanto. Sem dúvida, é uma pedreira. Estou vendo ali o Eduardo Pamplona atrás, o Elião, também, que é um dos grandes treinadores de Muay Thai do Brasil. E do lado direito da sua tela está o Gibi, que é um dos maiores nomes do Muay Thai brasileiro também. Sem dúvida, é um atleta especialista aí na luta em pé. Ele tem um cartel de 8x2, como você disse, vem de 8 vitórias seguidas, Marcelo. Ele só perdeu as duas primeiras lutas da carreira e depois foram todas as vitórias, sendo que seis delas em sequência. Exatamente, vem aí as últimas vitórias dele contra o Leandro Cumpri. Leandro Cumpri foi derrotado em dezembro agora, dia 7 de dezembro do ano passado, por nocaute. Aguinaldo Rodrigues pegou, perdeu para ele também em novembro do ano passado, também por nocaute. O Valmilson Luiz Guedes também caiu diante do Gilson Lomanto. Seis vitórias por nocaute, três delas eu já falei aqui. Vem de uma sequência espetacular de oito vitórias consecutivas. A última vez que ele perdeu foi em 2010. Eu acho que ele já não sabe nem o que é isso mais, né? Não, sem dúvida. Vem super motivado com uma equipe fantástica por trás, que é a Gibitae. Ele certamente não vai dar mole não, ele não vai dar mole para o mexicano. É um combate de dois strikers. Essa luta, Marcelo, ela tem tudo para ser uma das melhores lutas da noite. Tudo que eu estou falando. Ah, se você falou, eu não acredito. Sinta só a recepção do Lomanto. Vamos à comparação dos dois lutadores. Gilson Lomanto, 30 anos. Cinco anos mais velho do que o Daniel Salas, el caçador. Um pouquinho mais baixo, 1,75m contra 1,78m. Todos dentro da categoria 70,3kg. Todo mundo no limite. Vamos à apresentação oficial dos dois lutadores na primeira luta do card principal do XFC no Brasil. Com vocês, Cyrus Fizz. Brasil! Bem-vindo ao XFC. Ladies and gentlemen, we are live on Hedgy TV for XFC International No. 1. Brasil. Are you ready for your first fight tonight? Ladies and gentlemen, let's go to work. This is your first fight. Three five-minute rounds in the XFC Lightweight Tournament. Introducing first, the fighter on my left. Fighting out of the blue corner. He stands 178cm tall. Official weight, 70kg. His record, 12 wins, 4 defeats. Fighting for Mexico D.F. of Mexico, El Cazador Daniel Salas. And his opponent, standing across the cage, fighting out of the red corner. He stands 175cm tall. Official weight, 70kg. His impressive record, 8 wins, only 1 loss. Fighting for Xibetai, São Paulo, Brazil. Chilton Lomato. Your referee when the action begins, Gary Copeland. Gary Copeland, o árbitro mais tradicional do XFC. All right, listen to the fighters. You both receive your instructions at the back. Expect you to listen to my commands at all times. Have a clean, fair fight. You understand? Okay? You bread? Okay? Go back. Vai começar o show. Go to your corner. Tudo pronto para o começo da luta. Pronto? Pronto? Valendo o combate na RedeTV. Pela primeira vez no Brasil. É o card principal. Valendo o Grand Prix. Uma vaga para a fase seguinte do Grand Prix dos pesos leves. Gilson Lomato de Bermuda Vermelha. Daniel Salas de Bermuda Vermelha e Preta. Já tenta o pisão frontal em cima do Paulista e em cima do Baiano. Que vive em São Paulo. Já acertou o primeiro chute mais pesado. Você ouviu o estrado aqui na RedeTV. Vai para a sequência ajoelhada também do Daniel. O Lomato leva o mexicano para a grade, Fernando. É, justamente. O mexicano tentou uma investida boa, mas o Gilson não quis nem saber. Colocou o seu oponente na grade, né? E já está aí bem esgrimado. Está com os dois braços passados. Isso, exatamente. Os dois braços passados por baixo e trabalhando bem a esgrima. O mexicano está em uma situação complicada para sair dali. Fica bem justo. E ali o Lomato com ajoelhada e com pisão também no pé esquerdo do Daniel Salas. Para desestabilizar o adversário que abre bem a base nesse momento. É, super agressivo, né? O Lomato agora conseguiu... Com o uppercut ali, hein? Exatamente. Conseguiu sair da posição. Vamos para a luta em pé agora. Overhand. O chute. O chute alto do Lomato na resposta fica na guarda do mexicano. Entra a sequência do brasileiro. O guarda dele está pedindo para que ele vá mais para o meio do hexágono. Sequência de diretos cruzados. O Jebs é o cruzado de esquerda e direita percante em cima do mexicano. Sentiu o Daniel. Sentiu o Daniel. Lomato vai tentando conduzir a luta da forma que ele gosta. Uma ótima sequência agora do Lomato, né? Você viu que o Daniel Salas, ele percebeu que ele tomou um prejuízo em pé. E acabou tentando buscar o clinch, né? Então, isso daí mostra que a sequência foi melhor do brasileiro. Tentou o clinch do Muay Thai do Daniel Salas, mas o Lomato tenta escapar. Escapou bem da joelhada. Saiu de lado. Golpe pesado do mexicano que não entrou. Olha aí. De novo passou no vazio a joelhada. São dois strikers nato, né? Você dá para ver a... Olha lá. Que belíssima ajoelhada que o Lomato colocou. Agora vem a resposta. O Coiso está marcado já. O Salas está marcado. Está tentando esgrimar ali o brasileiro. Gilson Lomato leva para a grade mais uma vez. Uma transmissão repleta de surpresas que você vai acompanhar nessa noite especial aqui na RedeTV. Fique ligado. Tem muita coisa boa vindo por aí. Lomato fica cravando ali o Daniel Salas na grade. Saiu de lado agora. 2,50 para o final do primeiro assalto. O Daniel já está sentindo alguma coisa. Já tem um corte ali no rosto do lado esquerdo. Na verdade parece ser um arranhado mais, né? Um bom chute ali. Exatamente. Um bom chute na linha de cintura. Do lado de cintura. Do lado de cintura do Gilson Lomato. Mas aguentou bem. Mais uma boa sequência. Você vê que ele combina bem o jab com o direto. E mais uma joelhada. Isso daí mostra toda a habilidade da luta em pé dele. Tentou ali. Tenta os cruzados. Mas na altura do vaso ali do brasileiro. Entrou um chute alto. Agora na cabeça do Daniel Salas. É Brasil e México no hexágono do XFC. Um show de transmissão nessa primeira noite. De um dos maiores eventos de MMA do mundo aqui no Brasil. Tentou ali o direto. Aliás o cruzado de esquerdo do Daniel Salas. Passou no vazio. Tentou a sequência. O Daniel Lomato na resposta também não conseguiu acertar. Tentou o chute agora no giratório. O chute giratório. O Daniel Salas. Um round super difícil até agora, viu Marcelo? Está um round bem equilibrado. Exatamente. Um round super equilibrado. Ninguém consegue ter o domínio do centro e do hexágono. Então agora nesse momento, por exemplo, o Daniel Salas consegue um domínio melhor. Mas um combate tecnicamente empatado ao meu ver até o momento. Do jeito que você gosta. A trocação. A luta em pé. Todos os desafios e a adrenalina do MMA aqui na RedeTV. Lomato escapa agora de mais um jab na altura do baço. Sequência ali. O jab de esquerda e o uppercut de direita que passa no vazio do mexicano. Não consegue acertar o Lomato. O Lomato tenta se proteger com o joelho. Entra a sequência do Lomato. Em cima do mexicano que vai sentindo outro chute. Responde o mexicano com o overhand. Na sequência de cruzados. Acaba passando. Vai sem muita força. Não pega em cheio do Lomato. Mais um chute. Na coxa esquerda do brasileiro. Um minuto. E que combate é esse? Fertão Travão. Super equilibrado. Um combate muito bom. Que você que está em casa está tendo a oportunidade de assistir. Ao vivo. Ao vivo de verdade. Ao vivo de verdade. Aqui na tela da RedeTV. Um super combate. E esse é apenas o primeiro. Olha lá. Que você que sabia. Meia noite e 49. Gilson Lomato no primeiro. Um. Castigar o mexicano. Quase passou. Quase entrou direto. Um cruzado de direita. Olha lá. Olha lá. E que sequência do Lomato. O mexicano já está meio tonto. Meio esquisito. Conseguiu derrubar o brasileiro no chute giratório. Tentou de novo passar o cruzado de esquerda. Mas não pegou o Lomato. O Lomato parece mais focado. Mais inteiro no combate nesse momento. Sim. O Lomato. A overhand. Ele está colocando. Ui. Agora entrou. Entrou. Mas o segundo não passou. Se entrasse o overhand ali. O cruzado de direita. O Lomato colocou um cruzado de esquerda. O Lomato. Mas o Daniel Salas. O mexicano. Ele já quis saber logo de encurtar. E tentou um double leg. Não conseguiu. 10 segundos para o final. Marcelo. Está terminando o primeiro assalto. Entrou de novo. Direto o uppercut do Lomato. Já conseguiu umas três vezes esse uppercut. Que está machucando. Termina o primeiro assalto. Fim do primeiro lugar. Rede TV. A casa do Emilia. Snakers. Você não é você quando está com fome. Snakers. Mata sua fome. Vamos ouvir os corners. Os dois lutadores. Atenção para Gilson Lomato. Vamos ver o que o técnico vai conversar com ele. Vou tirar aqui. Respira. Contra a respiração. Toda a preparação ali no Gilson Lomato. Gela ali para tirar um pouquinho da dor. Porque alguns golpes do mexicano entraram. Não é, Fernando? Justamente. Estou ouvindo o Panclora falar com ele aqui. O técnico dele. Ele está muito bem. O Gilson Lomato. Eu daria esse round. Vai ser um round complicado, viu, cara? Deixaram um abacaxi na minha mão. Eu daria 10 a 9 para o Gilson Lomato. Não é barrismo, não. Eu acho que ele colocou os melhores golpes. Os golpes mais efetivos foram do Lomato. Apesar do Salas ter dominado melhor o centro do Exágeno. Mas, por um dos critérios, o critério de mais peso, de ser efetividade, eu vou dar o primeiro round para o brasileiro. 10 a 9 para ele. Mas, só lembrando que essa minha pontagem não é uma pontagem oficial. E os hábitos laterais, que são três, daqui a pouco você fala o nome deles, eles podem ter visto, eles podem ter tido uma outra visão do combate. Com certeza. O Tomo e o Ozil, o Anderson Barulho, o Magno Wilson. O passeio da Ring Girl. Anunciando o segundo assalto.